E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando. Estamos aí na nossa madrugada, o nosso corujão de pinball. E hoje a gente vai jogar o pinball do Windows, aquele pinballzinho que de cada 10 pessoas, 11 conhecem e conhecem muito bem. Bem, vou dizer aqui para vocês que eu sei que ele é muito nostálgico para vocês, pelo menos para a maioria de vocês, mas ele é um pinball que eu joguei muito pouco. Não é um pinball que eu não conhecia, eu tinha o Windows que tinha o pinball, só que nessa época eu tinha outro pinball que me interessava muito mais, que era um pinball em 3D da EA, chamado Adventure Pinball. Então esse aqui realmente, assim, joguei algumas vezes, vi que como é que era a mesa, vi que a mesa é legal, entendeu? O jogo não é ruim de forma nenhuma, mas não deu para mim pegar aquele vício de jogar, cara. Porque nessa época eu estava com um olho em outro pinball. E eu tinha, né? Doido! Eu tinha nessa época, não só o Adventure Pinball, mas eu tinha o Fantasias, que eu abria pelo Prompt do MS-DOS, tinha o Psycho, tinha outros pinballs que me interessavam muito mais do que esse. Então esse aqui realmente foi um pinball que eu não fiquei assim tão, ó, quero jogar, entendeu? Eu joguei algumas vezes sim, mas nada para aprender não. Eu vou aumentar um pouco o volume e vou ficar quietinho para vocês ouvirem, tá? Os sons dele é muito legal, cara. Por os barulhos da mesa. Ah, mano, injustiça! Tá, eu sou o ZZZ. De novo, de novo, de novo. Esqueci até o que eu estava falando para vocês. Ah, eu estava falando do som, né? O som é abafado, como deveria ser, né? Afinal de contas é uma máquina de madeira, ele está simulando isso tudo, né? Emulando, na verdade, isso tudo. Ele está copiando, né? O som abafado de um abafado de madeira. Tem uma musiquinha também de fundo. A música não é ruim. Mas é fato que... O sound effect da mesa, os efeitos especiais da mesa, são show à parte, cara. Eu não podia deixar de jogar esse jogo, mesmo eu não sendo tão fã dele. Porque eu sei que vocês gostam e gostam muito. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume de novo, tá? Senão vocês não me escutam, né, mano? Vocês estão assistindo esse vídeo aqui, eu acho que é dia 26, né? Deixa eu olhar aqui, é isso mesmo. Dia 26 de fevereiro. E eu estou gravando esse vídeo hoje mesmo. Estou gravando esse vídeo hoje, dia 26. Agora é mais ou menos... Minha noite e meia. Estou gravando ele. E... Já vou editar e já vou deixar agendadinho para as duas da manhã. Quer dizer que daqui a pouquinho... Esse vídeo vai para o ar. Nunca aconteceu de eu fazer isso. Geralmente eu deixo o vídeo preparado bem antes. Só que além de eu estar sem a câmera, eu também estava com dificuldade de gravar vídeo, porque eu estou com bastante serviço. Graças a Deus, está prosperando o trabalho aqui. A gente está trabalhando bastante. Então eu estou com pouco tempo para gravar. Ah, tá bom. Beleza, só... Só esse negócio aí. Playroom. Então hoje... Não digo pela primeira... É, pela primeira vez, com certeza. A primeira vez que eu faço um vídeo para postar exatamente no mesmo dia. Meio tenso, não sei se vai dar certo. Eu vou... Editar esse vídeo aqui da maneira mais rápida e simples possível. Vou tirar a introdução, vou tirar tudo. Vamos começar para o que interessa, que é o jogo. Vamos curtir um pouquinho a nostalgia de vocês. Esse jogo é muito mais nostálgico para vocês do que para mim. Já deixei bem claro, né? Mas o que eu acho legal é que como ele é um jogo que é de Windows... Inclusive, eu estou jogando ele no Windows Vista. E eu já vi que ele também funciona no Windows 7. Quer dizer que você pode entrar na internet, digitar, né? Space Cadet. E aí você vai ter esse jogo para você baixar e jogar no seu Windows. Então, ele é um jogo bem democrático, cara. Ele é um jogo que, independente de qualquer coisa, você vai poder jogar e tirar um rala de ponto aí com todo mundo que você conhece. Não é igual os outros jogos que eu estava jogando, que, por exemplo, assim... Ah, você teria que jogar no Super Nintendo ou no Mega Drive, entendeu? No Atari. Não. Esse aqui é de computador mesmo, é de Windows. Esse aqui é molezinha. Não vou deixar o link na descrição do download, porque eu vou editar esse vídeo aqui com muita pressa, renderizar com muita pressa, upar com muita pressa. Ai! Porque eu... Estou realmente... Tenso para conseguir fazer isso a tempo e eu não quero furar esse compromisso que eu tenho com vocês. Eu quero jogar todos os pinballs que eu tenho aqui. Depois desse, vem os pinballs de CD. Que eu vou tentar gravar durante a semana. Não, 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 não! Doido! Ele tremei a mesa, tá, pessoal? São os botões laterais aqui, que no caso, é o dois pontinhos. Eu estou com a luz desligada aqui, eu não estou enxergando o botão. Esses aqui, ó. Ó. Vocês estão vendo? Ó. Deixa eu agora... Está escuro, né? Deixa eu ver se eu consigo me localizar aqui de novo. O jogo é bom, não tem um A para reclamar do jogo. A mesa é bonita. A mesa tem um desenho bem bacana. Os lugares que você vai, os desafios da mesa... Meu Deus! Os desafios... Os desafios... É, também game over. Estou fazendo pouquíssimos pontos, hein? Estou muito, mas muito pato mesmo. Aê, bora! Assim que acabar os meus pinballs, eu não quero parar os corujões. Eu vou fazer alguns corujões, assim, meio Deep Web, com jogos bem antigos de Atari. E assim que eu terminar os Deep Web de Atari, quando falo Deep Web, pessoal, porque ninguém mais joga Atari, né, meu? Mas o Titio aqui gosta, então o Titio joga. Então depois que acabar os Deep Web de Atari aqui... Nossa! O Titio aqui vai jogar o Rayman. Rayman até zerar. Difícil é conseguir zerar, né? Tem um lugarzinho aqui em cima... Putz, grila, mano! Tem um lugarzinho aqui em cima... Que você consegue viciar a bola. Ela fica batendo e entrando num buraco de minhoca. Bate, entra num buraco de minhoca. Bate, entra num buraco de minhoca. Tipo, indefinidamente, cara. Só sai de lá se você chacoalhar a mesa. Aí, mano, é ponto, hein? Bagulho é ponto, cara. Se você não fizer nada... Se você só deixar lá jogando sozinho... Você faz uma pontuação absurda, cara. É aqui em cima. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar o ponto certinho. Eu sei que você vicia a mesa, cara. Você vicia. A bola, ela fica só indo e voltando, entrando no buraco de minhoca. E é só o ponto rolando. Aí, se você não fizer mais nada, é aquilo, né, mano? Você faz uma pontuação que ninguém te segura. Mas aí, meu... Vamos falar a verdade, vai? Não tem muita graça, né? Por mais que eu sei que você não está trapaceando o jogo nem nada, tal. Mas meio que não tem muita graça isso. É aqui em cima, onde a bola está agora, ó. Estou gravando o vídeo... Meu Deus. Estou gravando o vídeo com a minha câmera nova, que na verdade não é uma câmera. É um celular que eu comprei de um amigo meu. Peguei o usado dele. Só que assim, por mais que seja uma câmera de celular, é um celular que filma 4K, meu. Então, estou filmando Full HD, para o vídeo não ficar muito pesado. Mas se eu quisesse aqui, esse celular filme em 4K e é muito boa a filmagem dele, viu? Então, a câmera da Barbie vai tirar um asilo merecido. Vai dar uma descansada que ela merece. Segurou o canal aí por praticamente 4 anos. Desde o primeiro vídeo do canal, já foi gravado com ela. O primeiro, o primeiro vídeo do canal. Já foi gravado com essa camerazinha da Barbie. Aguentou, viu? Ela deu pau agora. A parte de foco dela não está mais focando. Então, assim, pretendo usar ela para algumas ocasiões, mas sabendo que vai bugar. Olha o Game Overzão vindo. Sabendo que vai bugar. Então, nesse caso, eu vou usar o telefone como câmera principal. E uma vez ou outra, quando for necessária uma segunda câmera, eu vou usar a camerazinha da Barbie, mesmo ela ficando ruim. Já peço perdão para vocês, porque ela está mesmo muito ruim. O dia que eu comprar uma outra câmera, aí eu vou ter tanto a câmera do celular, quanto a... Nossa, quase é lindo aquele negócio que fica repetindo. Quando eu comprar a câmera do celular, ou, aliás, outra câmera, eu vou... Eita, doido! Eu vou poder fazer bastante vídeo daqueles que usam duas câmeras, assim. Uma pegando a tela, a outra pegando o facecam. Isso eu estou falando dos videogames que não são possíveis de capturar, tá? Porque os que são possíveis eu vou capturar. Aqui que ele vicia, ó. Ah, não viciou, não. Mas ele vicia nessa parte. Vem, vem, neném, vem. Nossa! Estou indo bem, cara. Depois de levar tanta jabiraca aqui, eu estou indo bem pela mesma vez. Que gostosinha a musiquinha desse jogo, né, meu? Os barulhinhos, as musiquinhas. Que delícia, cara. Que delícia, cara. Eita, doido! Nossa, mano. Você nem seu telefone conseguiu capturar isso aí, cara. Foi muito rápido. Lembrando novamente aí, seus lindos. Seus cremosos. Seus crocantes. Seus besuntados. Quem tiver com saudade desse jogo aqui, baixa ele na internet. Eu não vou deixar link na descrição, não. Mas baixa ele na internet. O nome dele é Space Cadet. Roda nos Windows antigos. Estou rodando aqui no Windows Vista. E no outro computador, que é o Windows XP, também roda muito bem. Vamos lá, cremosão. Vou jogar só mais isso aqui, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nostalgia aí do Space Cadet. O pinball de Windows antigo. Quem estava lá com Windows Millennium. Windows XP. O XP jogou e jogou bastante esse jogo aqui. O jogo de cartas, lá, o Spider. Joga os padrões, né? Só pra você realmente testar o computador, mas... Ainda assim, são bons. Por mais que eu tenha uma nostalgia muito pequena por essa mesa, ainda assim, eu confesso que a mesa é muito boa. E é muito divertido jogar. E eu agora aqui, eu estou me divertindo horrores, cara. Pra mim, está uma delícia isso aqui, cara. Eu vou ter que parar depois pra poder editar, que é nesse mesmo computador, né? Eu vou ter que parar depois pra editar. Mas acho que amanhã eu jogo mais, cara. Tinha esquecido como esse jogo gostosinho de jogar, cara. Eita, doido! E eu estou só nos pontos aqui, viu? Só nos pontos. Será que eu faço um milhão? Um bilhão! Eu queria que ele entrasse no ponto lá, que ele fica viciado. É nesse lugar aí, ó. Vamo lá, mano! Ui, doido! Eu gosto de descer uma milhão, tio! Delícia de jogo, né, cara? Vou passar a dar mais atenção pra ele, viu, pessoal? Dei pouca atenção na época que eu tinha ele no computador. Porque eu tinha outros pinballs que eu gostava mais ainda, sabe? Mas eu vou dar mais atenção pra ele. Ele merece essa atenção, viu? Não sei se vocês estão ouvindo aí ao fundo do som da câmera, mas tá chovendo e não é pouco, viu? Cheguei na rua quase agora. Quase agora mesmo, cara. Fui num lugar aí, me atrasei pra caramba pra voltar. Só foi o tempo de entrar aqui e já liguei o computador pra gravar, cara. Desesperado pra gravar, pra não perder esse compromisso com vocês. Lembrando, mais uma vez, que acabando os pinballs que eu tenho, eu quero continuar com as madrugadas de corujão, tá? Aí a gente vai jogar um pouco dos Deep Web de Atari. Aí, no caso, eu vou jogar bastante coisa que eu tenho aqui em cartucho e bastante coisa que eu tenho também no CDzinho de emulação. Ui! Então vai rolar bastante corujão aí. E acabando, a gente vai ter o Rayman, né? Na madrugada aí. Acabando o Rayman também, a gente escolhe um outro aí que dá pra jogar. Um que seja legal, que encaixe bem pra jogar de madrugada, sabe? Conto também com as sugestões de vocês, né? Quem sabe até... Vou falar um negócio aqui pra vocês. Nossa! Quem sabe até... Fazer uns corujões aí de FPS. O que vocês acham? Não sou muito fã de FPS, não. Mas tem alguns que eu gosto, hein? Tem alguns FPS que eu gosto e é bastante, inclusive. Que delícia, cara. Os barulhinhos dessa mesa aqui são incríveis, cara. São incríveis. Eu não me lembro se esse jogo aqui dá recompensa, sabe? Tipo, bola extra, multibol. Eu não tenho essa lembrança. Ah, eu levei a game over. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Levei mais uma benguinha do jogo. E nos vemos no próximo vídeo, né? Tchau, tchau, seus lindos!